O que é da Bahia aí? Fala, eu! Olá, você da onde lá, meu irmão? Eu de interior de Feira Feira já é interior? Como é o cara do interior do interior? Aí você da tua música, interior do interior Você é da onde? Não, Itatim Aonde? Itatim Itatim, que ainda é O interior do interior, meu irmão Porra, aí você me fodeu, né? Às vezes eu falo assim, eu moro lá mesmo É lá, é lá, é lá Tá aqui, tá de bobeira, meu irmão? Vem fazer o quê aqui? Tra... Trabalho, né? É isso Às vezes quando rola com a Itatim Ela tem que ir pra algum lugar, né? E a tia dele tá achando que ele veio jogar bola Ele veio jogar bola O pior é foda, né, meu irmão? Você vai, tá aqui, tá de bobeira Ele trabalha com o quê? Vocês são muito pau no cú, hein? Vocês são pau no cú, meu irmão Ele trabalha com o quê, meu irmão? Medida? Eu sou pau no cú Os senhores falaram não Tô dando falta Na cabeça dele, na cabeça dele tá só Meu Deus, eu trabalho com o quê? Meu Deus do céu, o que eu faço? Meu Deus, eu sou ladrãozinho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Falei, pô, você trabalha com o quê? Trabalho pra agir É isso, pô, é isso, cara A gente tá de ferreiro Não Tá há quanto tempo aqui, já mesmo? Um ano e seis e meio É isso Falou pra você, ele tá na cadeia, pô Ele tá tirando cadeia, tá aqui há quanto tempo? Eu tô aqui há um ano e seis e meio Nessa desgraça aqui Que ele tá puto Que ele é igual a mim, maluqueiro, favelado Ele tá sentindo falta na favela Ele tá sentindo Cada hora que ele olha, ele fala Caralho, cadê os parceiros na favela aqui? Uma velha fofogueira pra ele passar Falava assim, fudei, tio Por quê? Ele já tá sentindo falta Vai voltar quando, já sabe? Só quando o cara lá morrer Que hora de voltar, você é bobo? O cara ligou pra cara e falou Eu não ia posso contar, mãe Volte pra você ver Volte pra você ver esse macio Pra me esconder aqui Doideira Doideira Quem é ma-ba-ena? Quem é ma-ba-ena? Quem é ma-ba-ena? Quem é ma-ba-ena? Eu tô até medo Você não, meu irmão? Eu sou salvador Vem cá Porra, o de cá, o de cá Falou de jeito nenhum Mas você quer polícia, salva fogo Vem fazer o que aqui, meu irmão? Eu sou engenheiro É isso É isso É o bilhete Falou de jeito nenhum E sabe dos meus macetes Olha aí, bilhete Achando que nós é bobo Aí tá aqui, meu irmão Tá trampando em quem? Eu sou com um projeto aqui De estação e de introdução Eu vou fazer dois anos Mas em dezembro A gente tá voltando pra Bahia Aham Eu entendi Eu entendi Bora, viu? É a igreja hoje Porque um pouco seguro Tudo na Bahia Aham Eu vou esperar mais uma Pra ver se tá certo Felipe me arroteu de semana Eu falei o que tá fazendo aqui, meu irmão Mas isso aí que você faz é o que, meu irmão? Me diga aí Eu sou engenheiro de produção Trabalho de planejamento Entendi Entendi Eu organizo o sistema pra porra acontecer, né? É o que? Eu não entendi não Eu sei lá que desgraça ele faz Você é um maluco O cara Você entendeu o que ele faz bem? Você entendeu? Eu prefiro o seu Eu entendi Porra de bom A gente queimada fora Queimada, queimada Dá um salve queimada na Bahia Cadê? Você é da onde, meu irmão? Salvador Salvador, da onde lá? Simões Filho Simões Filho Não é Salvador Não é Salvador Não é Salvador Calma, não vai colocar o caramelo Calma Eu não passei com ninguém O bilhete aqui é do interior Você também é do interior Aí tá porra Lá em cima dos telefones Eu falei de lá agora, porra Tá fazendo o que aqui, meu irmão? Tô trabalhando De que? De que? Açougueiro Açougueiro Ele tá com as coisas aí? Tô É de lá ou é daqui? Também, cara De lá também? É E você tava ruim lá assim? Oi? Tava ruim lá assim? Que o cara veio O cara começou assim Eu não trouxe a mulher Meu Deus A moça entra num barco Sem saída da porra, moça Com a casa lá, tudo tranquilo O cara, bora Bora, bora, bora Mas eu vim até errou em fazer desgraça Eu tô saindo passando e peixando, gente Tô doideira, meu irmão Tô doideira, satisfação receber vocês no meu show A galera que é daqui de Maringá Falando assim, querido Vai fazer o show pra Bahia? Vai pra Bahia Tô doideira Tô doideira Tô doideira Tô doideira Tô doideira Tô doideira Tô doideira